O pagamento da taxa de circulação 2013 é exigido para os veículos automóveis e os motociclos que se encontram em circulação desde 2012 e aqueles que entraram em circulação de janeiro a novembro de 2013. Tenho que arranjar um tempo rápido para ir pagar a taxa de circulação. Exato, sei disso. Não vou esperar também para o último dia, vou já pagar. Os automobilistas enumeram várias razões para o não pagamento da taxa de circulação. Uns dizem que não pagam porque as estradas não estão em condições, outros alegam que sempre que vão às bombas do combustível, não acelo. Razões e mais razões. Não estou a esperar do salário. Vou pagar já, vou pagar já. Apesar de muitos taxistas terem a fama de não pagar a taxa de circulação, António dos Santos procura fazê-lo sempre atempadamente para não ter problemas com os agentes reguladores de trânsito. Já pagou a taxa de circulação das pertenças? Sim, senhora. É prevenido? Nunca é chatice com a polícia? Não quero, não quero. Mas paga sempre assim, antes do tempo? Sim, paga antes de caducar, para nunca ter problema com a polícia. Embora muitos insistem em desobedecer, o pagamento da taxa de circulação é obrigatório a todos os proprietários de veículos automóveis e motorizados em circulação.